Ok, boa noite a todos. Iniciamos a nossa gravação da webaula do dia 31 de março de 2020. Agora, horário de Brasília, 19 horas e 10 minutos. É com muita alegria que eu registro aqui a presença de alguns queridos alunos e alunas, a Luciane, o Marcílio, o Rafael, a Sabrina, quem mais está aqui nesse grupo seleto, é para poucos, os melhores cérebros, ou você que não pôde estar na aula agora em tempo real, mas nos acompanha nessa gravação. Eu tenho uma série de informações a passar para vocês e quero dar aí as boas-vindas para quem começa e para quem nos acompanha nessa videoaula. Ok, pessoal? Bom, nesta manhã eu enviei para o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, pessoal, um podcast sobre filosofia, até coloquei como podcast teste, no propósito de verificar duas coisas. A primeira, se vocês conseguiam visualizar o podcast, eu passei até para a representante, para a Larissa, a foto da tela, onde localizar, o item podcast fica logo abaixo do item videoaulas. E você, ao clicar lá, já encontra um primeiro podcast disponibilizado. Utilizando uma linguagem não tecnológica, o que é um podcast? Um podcast é uma forma de arquivo, uma forma de arquivo em áudio, com a extensão MP3 ou MP4, em que você consegue duas coisas. Primeiro, quem faz o podcast pode enviar esse material de uma forma muito mais rápida. Ele é um arquivo muito mais leve, se for comparado com um arquivo de vídeo. Então, vamos supor, essa aula está sendo gravada, né? Depois, para você mandá-la para alguém, é uma aula que tem imagem, que tem luz, que tem pixel, tem uma série de informações que tornam, além do volume, o próprio arquivo muito mais pesado do que se ele fosse na forma de áudio. Então, para quem produz, é mais rápido, mais fácil de se montar um podcast. Agora, a grande vantagem, moçada, do podcast é para quem recebe. Porque você pode fazer uma experiência, clicar no podcast no próprio ambiente virtual e ouvi-lo, assim como as aulas, você pode assistir no próprio ambiente virtual. Ou então, você pode converter esse podcast, salvar, fazer o download desse podcast no seu smartphone. Porque ocupa pouco espaço. E aí, o grande legal dessa brincadeira, né? É você poder ouvir o podcast da sua matéria de lógica, onde você quiser, porque aí você carrega no seu smartphone. E quando você quiser, de repente, você não está afim de ver vídeo, de entrar no computador, quem tem o desktop, o notebook. De repente, você quer somente ouvir a aula e coloca o fone de ouvido ou a caixa de som do próprio aparelho seu de smartphone e consegue ouvir sem problema nenhum. Então, é uma mídia que eu gosto muito de utilizar. Estou retomando agora, em épocas de confinamento, né? E eu gostaria de vocês, cinco que estão aqui, o Tiago, a Sabrina, a Rafael, o Marcílio e a Lucilane, se vocês tiveram tempo ou oportunidade de ver esse podcast, de ouvi-lo. Alguém conseguiu mexer nesse material? Ouvi-lo? Alguém teve tempo? Alguém em especial? Vamos lá. Rafael ainda não? Marcílio ainda não? Ok, então, esse pedido... Deixa eu arrumar aqui a câmera. Trouxe a minha aguinha. Eu fiz esse pedido, pessoal, com licença. Essa semana, dê uma verificada, faça o download, porque se der tudo certo, além das videoaulas, eu coloco material na forma de podcast também para vocês. Aí vocês teriam um curso completo em podcast de lógica, o que é muito legal, tá bom? Isso é uma questão. Uma outra questão é a seguinte, eu vou mostrar para vocês uma apostila que eu montei de lógica e quero compartilhá-la com vocês. De que forma é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu já deixei lá no ambiente virtual, aí do seu blackboard, no Mava, no item materiais de apoio, a apostila já está lá, está em PDF. É a mesma apostila, pessoal, que eu vou utilizar aqui nessa aula, tá bom? E lembrando que, depois dessa aula, eu vou abrir um fórum com algumas perguntas, ou com uma pergunta específica da aula de hoje, e você vai ter aí uma semana para responder a essa atividade. Quando você responder essa atividade da aula de hoje, eu registro presença para vocês pertinente à postagem. Então, o controle da frequência de vocês não está nessa aula em tempo real, mas sim na postagem da atividade. É claro que, para o aluno que assiste, como você, a essa webaula, é melhor, porque você consegue entender em tempo real. Eu estou à disposição, você pode perguntar, eu respondo com o maior prazer, e o seu aproveitamento é muito maior. Entendo. Se você que não está aqui em tempo real na gravação, mas assiste à aula, também, é claro, há uma forma proveitosa de você acompanhar os conteúdos do seu curso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar agora com você essa apostila, é uma apostila de lógica, que eu redigi, e vamos verificar aqui como que eu vou trabalhar com isso. Deixa eu só cancelar aqui, vou compartilhar, provavelmente vocês vão ver agora só a apostila. Chama-se Aulas de Lógica, apostila 2020. Vamos ver se você já consegue visualizar, pessoal. Tem aqui a lupa do lado esquerdo da sua tela, que você pode aumentar o tamanho dela. Eu vou dar um tempinho para ver se você já consegue visualizá-la, colocá-la num tamanho que você consegue ler. Eu aguardo, ou você só me dá o feedback aqui no bate-papo. Quem conseguiu já abrir, visualizar a apostila. Todos conseguem ver a apostila. Primeira página, Aulas de Lógica. Rafael, que bom, conseguiu. Pô, legal, Tiago. Que bom. Meninas, Sabrina, Lucilaine, Marcílio consegue também? Eu vou passar... Ok, Tiago. Legal. Eu vou passar para a página 2, no próximo slide. Embaixo da apostila, está escrito Aulas de Lógica, apostila 2020, 1 barra 20. É aqui que a gente vira a página. Página 2, Notas de Direitos Autorais. Sabrina, tudo certo? Legal. Página 3. Eu continuo com a autorização. E na página 4, nós temos a introdução lógica à arte do bem pensar. Nós seguimos. Página 5. Eu explico a definição conceitual, teórica, filosófica da lógica. Nós temos na página 5 ainda, pessoal, o item 2, a inteligência. Saiba que qualidade é mais importante que a quantidade. E na página 6, pessoal, se eu puder clicar até a página 6, aparece o item número 3, chamado Os Atos do Intelecto. Deem um pulinho até lá e eu espero. Página 6. Os Atos do Intelecto. Se alguém quiser fazer a pergunta pelo microfone, galera, da minha parte, não precisa ser só o bate-papo, não. para mim está de boa. Pode perguntar também pelo microfone. É só habilitá-lo. A gente conversa também pelo microfone ou pelo bate-papo. Conseguiram entrar na página 6, pessoal? Os Atos do Intelecto. E essa turma está muito quieta. Deixa eu colocar aqui no... Pessoal, vocês conseguem abrir na página 6, item 6. É que, como eu não consigo ver vocês, eu fico na dúvida. Ok, Rafael, Sabrina. Em sala, quando eu faço essa pergunta, eu consigo olhar, a troca de olhar de vocês já me deu uma devolutiva. Como eu estou olhando aqui para o vídeo, eu fico sem ter esse parâmetro, né? Mas sinto as boas vibes. Tiago, tudo bem? Conseguiu abrir? Maricílio. Lucilene, você consta aqui no grupo. Você está nos acompanhando, querida? Você está entendendo? Você consegue me ouvir? Do seu lado direito tem um balãozinho que é do bate-papo. Você consegue localizar? Ou você consegue conversar comigo pelo áudio? Maricílio, você falou que você não consegue acessar a postila, isso? Rafael ainda não consegue acessar a postila? Rafael e Maricílio? Faz falta realmente a nossa rotila, né? Maricílio não consegue, página 6. Consegui, Rafael. Maricílio, faz o seguinte, você consegue ver a postila, certo? Ela aparece para você na tela, né, Maricílio? Tá. Então, o que você vai fazer, meu querido? Olhando debaixo da folha da tela, tá escrito assim, aulas de lógica postila. E tem uma seta para a sua esquerda e uma seta para a sua direita. Clica na seta à sua direita até chegar no número 1 barra 20, entre parênteses, do seu lado direito. A gente aguarda. vai ficando uma por uma, porque é como se estivesse mudando a página, Maricílio. É como se fossem os seus dedos aqui mudando a página, né, do livro. Vai clicando na seta embaixo da postila. Conseguiu, meu querido? Que bom. Esse item, pessoal, os atos do intelecto, é também o mesmo tema, é o mesmo tópico que eu utilizei para gravar o podcast. Então, quando você ouvir o podcast, você vai lembrar desse trecho da apostila. Uma coisa complementa a outra. Então, na semana passada, eu me recordo com vocês que havíamos comentado sobre os tipos de sentenças, né, universais, afirmativas. Mas foi um debate aí até muito interessante. E eu quero retomar isso até para continuar a prosseguir e fazermos alguns exercícios agora com vocês. Então, começando aqui na página 6, você que nos acompanha nessa gravação e você que está em tempo real, o que eu quero, gostaria que você entendesse. Então, item 3, os atos do intelecto. Diz a postila. Quais os atos que o intelecto entrega para o bom desempenho? São elas, né? São três atos ou três fases. A apreensão, o juízo e o raciocínio. Então, como é que o cérebro pensa? Como é que a nossa mente executa a reflexão? Em três momentos, né? O primeiro deles é a apreensão, que é o que eu vou ler agora e vou te explicar. Depois é o juízo e depois é o raciocínio. Isso ocorre não só com as crianças que estão em fase de desenvolvimento intelectual, desde o bebê recém-nascido até o adulto. É claro que essas fases uma alimenta a outra e quanto mais informação você tem do mundo, segundo Aristóteles, melhor você conhece esse mundo. Então, é algo muito interessante porque é uma regra que a biologia cerebral, que a neurociência hoje consegue explicar com bases científicas, mas que Aristóteles já explicava no início do século III. Então, primeira operação do espírito. O que a gente tem aqui na apostila? Conceber é formar a ideia na qual você, se você, atinge ou apreende alguma coisa. Daí o termo apreensão. Se temos que a nossa inteligência, são termos, perdão, que a nossa inteligência apreendeu seu significado e, portanto, expressamos a nossa inteligência por meio dos termos. Quando o nosso intelecto faz simplesmente um ato de apreensão, ele se contenta em aprender uma coisa sem nada afirmar ou negar. Então, essa primeira fase chamada apreensão é o momento em que o cérebro olha, que a mente olha para um determinado objeto e tenta entender ou dar um nome, um significado. então, uma criança que nunca viu uma bola, ela vê aquele objeto redondo, esférico e pergunta o que é. Ou, com o olhar, ela se dirige aos seus pais e alguém diz para ela é uma bola. Nesse momento ocorre o que a gente diz. a criança ou a pessoa ou o adulto apreende o que ela consegue visualizar é a operação mental que ela consegue vincular a imagem que ela viu com o nome ou significante que ela recebeu. Bola. Estamos falando em língua portuguesa, é claro. B-O-L-A. O significante bola me dá uma ideia do que é aquele objeto. então eu consegui abstrair, eu consegui criar um conceito, um termo, uma palavra referente a um significado sobre o qual eu nunca conheci e todos os objetos parecidos com aquele que eu vi, que eu aprendi, vai me remeter à compreensão da palavra bola. Um outro exemplo. Qual é o objeto que vocês veem aqui na minha mão? O que é isso, pessoal, que eu tenho na minha mão? O Sabrina pergunta que vale um milhão de dólares. O que eu tenho na minha mão? Que objeto que é esse? Vocês podem colocar no bate-papo? Marcílio, é uma caneta, você tem certeza? Eu vou mostrar. Pergunta para o Rafael, para a Sabrina. provoca o Tiago. Larissa está entrando na aula agora, está entrando na sala. Vamos perguntar para a Sabrina? Perdão, para a Larissa que chegou agora? Sabrina, o que você acha? Vamos encher o saco da Larissa? Boa noite, Larissa. Larissa, não tenho para pensar, mas tem a provocação. O que você vê aqui, Larissa, na minha mão? Um objeto descrevido. É uma caneta. Oi? Sim. Uma caneta? Isso. Você tem certeza, Larissa? Tenho. como é que você sabe que é uma caneta? Como é que você sabe que é uma caneta? Porque você... Não sei. Você está me mostrando? Então, mas você nunca viu essa caneta na sua vida. Essa que está na minha mão. E como é que você sabe que o que eu tenho na minha mão é uma caneta? Porque eu já vi outras canetas parecidas com esta. Ah! Então, o que acontece, pessoal? O meu cérebro, quando consegue, segundo Aristóteles, experimentar um objeto como esse, e alguém do mundo sensorial me diz é uma caneta, automaticamente, como estamos aqui na apostila, na página 6 da apostila, esse processo se chama a apreensão. É o processo em que eu consigo abstrair. Eu trago uma informação visual e consigo representar, pessoal, esse objeto material dentro da minha mente. Esse objeto entra na minha mente através da inteligência e a esse objeto até então estranho nós chamamos de caneta. Eu construí um termo, eu aprendi esse termo. E agora voltando na apostila aqui na página 6. Não sei se a Sabrina está dando risada. Aqui na página 6 da apostila, Larissa, que eu estou compartilhando. Da apreensão, eu vou dizer, temos o conceito, por exemplo, caneta, o termo ou simplesmente a palavra pronunciada ou escrita pela pessoa. É um carro, é uma imaginação, autoridade, mortal, pessoa. Então, vejam que coisa interessante. Na medida em que eu consigo nomear, dar nome às coisas, o meu cérebro começa a construir um universo de conceitos, de palavras, de termos que eu vou me relacionar com o mundo. É assim que essa folha em branco, que é o nosso cérebro, começa a ser preenchido. Aristóteles vai dizer, pessoal, que o homem é um animal linguístico. Nós aprendemos, nós evoluímos, nós amadurecemos a partir da linguagem. Quanto maior for o meu universo conceitual, quanto maior for o meu universo de termos, de palavras e de conceitos, melhor vai ser o meu entendimento e a minha leitura do mundo. Eu dei esse exemplo da caneta para vocês, o exemplo da criança, mas olha que coisa interessante como esse processo se repete ao longo das nossas vidas. Você se lembra dos primeiros dias de aula na faculdade, no curso de filosofia? Eu me lembro, a maioria de vocês, nas primeiras semanas de aula, e eu tive a alegria de ser professor de todos vocês, vocês nem faziam pergunta. Nem faziam. como os calouros geralmente não fazem, ou por vergonha, não vou perguntar, vão pensar que eu sou burro, ou porque não estava entendendo mesmo, cada professor parece que falava aí o filosofês, e você não sabia se você escrevia, se você prestava atenção, se você perguntava, porque era uma aula com muitos conceitos, com muitas palavras que vocês não entendiam, e você falava, puxa, isso para mim é tudo grego, sem gozação, mas falava exatamente isso. Por quê? Você não dominava esses conceitos, e você assistiu a uma aula, duas, três, quatro, e as coisas foram melhorando, e o seu universo conceitual, a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de aprender, apreensão, foi se tornando cada vez mais ampla. Então, hoje, você consegue assistir a uma aula, seja comigo, seja com o professor Zag, com qualquer outro professor, e consegue, pelo menos, ter uma ideia do que a aula trata. Você está mais familiarizado, por quê? O seu universo conceitual é melhor, é mais amplo, e aí você consegue pensar e raciocinar melhor. Eu me fiz entender nessa primeira parte, aqui da apreensão, pessoal, vocês querem que eu retome? Ficou claro? Falei muito rápido. Ok, Marcílio, Larissa, Sabrina, Rafael, Tiago, tudo bem? Eu estou preocupado com a Lucilane, pessoal, ela está no grupo, mas eu não sei se, Lucilane, você consegue me ouvir, me ver? Sabrina, tudo certo? Lucilane, você consegue me ouvir? se tivesse saído, daria aqui, né? Você consegue me ouvir, Lucilane? Dá um ok, sinal de vida, fumaça, alguma coisa? Bom, então, vamos, vamos prosseguir. Bom, a segunda operação, né, do espírito, né, vai ser o que a gente chama de juízo, estou aqui na página 6. Então, o que significa juízo, a segunda operação da inteligência? Julgar significa emitir uma afirmação ou uma negação, são as sentenças, né? Nesta segunda operação da inteligência, capazes de dizer algo a respeito de um determinado assunto, quer dizer, eu não apenas, pessoal, consigo dizer, nessa segunda fase, mas elaborada da minha inteligência, caneta. Isso é um termo, isso é um conceito, né, é uma palavra, eu vejo e falo caneta, né, eu sou monossilábico, eu só falo caneta, uma palavra só, né? Num segundo momento, a minha inteligência evolui e eu sou capaz de dizer mais do que um conceito, eu sou capaz de dizer uma sentença, uma proposição, ou, como eu falei na aula passada, uma premissa. Então, eu digo, esta caneta é preta. Vejam, esta caneta é preta. Eu utilizei quatro termos, mas para eu juntar esses termos, caneta, preta, esta, é, o meu cérebro fez essa análise. Então, a segunda opção do espírito, quando você afirma alguma coisa, eu dou alguns exemplos aqui, proposições universais afirmativas, todos os mortais conheceram a experiência de nascer. Aquela sentença, constituída do, pessoal, de vários, de vários, essa sentença, que você lê aqui na página 6, proposição universal afirmativa, né? Todos os mortais conheceram a experiência de nascer. essa proposição é constituída do quê? De vários, de vários, de vários conceitos. Tiago Alves ganhou troféu joinha. Parabéns, Tiago! Parabéns, Tiago, parabéns. Então, vários conceitos, mortais, conhecer, experiência e nascer. Todas as manhãs são precedidas de uma manhã. Novamente, o conceito, manhãs, madrugada, precedidas, todas, são. Veja que o seu cérebro já trabalha de uma forma mais sofisticada. Todos os homens são capazes. Quarto exemplo. Toda mentira é constituída de uma falsidade. todo profissional dedicado alcança o sucesso desejado. Então, você tem aqui alguns exemplos de sentenças universais que são afirmativas. Eu chamo a sua atenção, deixa eu só arrumar aqui a câmera. Eu chamo a sua atenção, eu destaquei, você pode perceber, as sentenças com o sublinhado, o underline, para indicar onde que elas são universais e onde que elas são afirmativas. Vamos passar para a página seguinte, página 7, que você visualiza agora, eu dou exemplo de proposições universais negativas. Nenhuma falsidade é tolerada. Todos os que muito falam em nada agem. Parece um para pensar, né? Coloca no seu Facebook. Para pensar, todos os que muito falam em nada agem. Chique. nenhum infiel ser doado. Nenhuma preguiça é bem aceita. Todo mentiroso não é capaz de conviver com a verdade. Eu sigo com o exemplo aqui, com proposições, no singular, proposição particular afirmativa, sentenças particulares afirmativas. Dê uma olhadinha, pessoal, nesses exemplos aqui. De PA, proposição particular afirmativa. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Dê uma olhada. O que vocês conseguem identificar? O que é de comum nessas particulares afirmativas? Kátia, seja bem-vinda. Estou te localizando aqui no grupo. Que bom que você é. Kátia, saiu do grupo. Não, Kátia está no grupo. Que bom. Você consegue me ouvir, Kátia, me ver? Pode falar no microfone e pode falar no bate-papo nessa bolinha aqui do canto direito, embaixo. tem um balãozinho. Pode clicar sobre ele que a gente consegue conversar e ler você. O que é que temos aqui de comum na particular afirmativa nessas sentenças aqui sublinhadas? O que você vê como um denominador comum? vejam que interessante, pessoal. Eu sublinhei alguns pronomes indefinidos. Algumas, poucos, algumas, de novo, nenhum. Rafael colocou aqui. Fala de um grupo, sem dúvida, mas um grupo que não é a totalidade, é uma minoria, como falamos na aula passada. Eu sei que é uma sentença particular, porque ela não é a totalidade, ela é uma grande parte, alguns, muitos, poucos, vários. E percebam, pessoal, que os verbos estão afirmando. algumas pessoas possuem. Poucos são os que querem alcançar o sucesso. Alguns poucos homens são fiéis. Poucas situações nos convidam à reflexão. Algumas verdades são ouvidas com mais benevolência. Diferente do último grupo, que são particulares negativas. Eu continuo, pessoal, restringindo aí o verbo, perdão, a sentença, e negando por meio do verbo. Vejam só, poucas verdades não são consideradas. Poucas, particular, negativa, não são consideradas. Nem todos conseguem entender. Significa não todos. Nem, é um adverbo de negação. Algumas mulheres não acreditam na felicidade. algumas oportunidades não são aproveitadas. E algumas mentiras não convencem. Todas elas universais, perdão, todas elas particulares negativas. Até aqui ficou claro para vocês, eu retomei alguma coisa da semana passada, a primeira fase da inteligência, o do espírito, a apreensão. Segunda fase, inteligência, o juízo, a formação de afirmações universais ou particulares, e vamos partir para o raciocínio que é o silogismo. Mas antes, eu quero saber se está tudo bem com vocês. Posso avançar? Alguma pergunta? Algo que não ficou claro? Eu vou no ritmo que vocês me dizem, moçada. Ok. Meninas, Larissa, ok, Sabrina? Tiago Alves? Mas posso seguir então, né? Bom, o raciocínio é a fase mais evoluída da nossa inteligência no momento em que nós fazemos lá os famosos silogismos. Então, é o processo na página 7 através do qual o intelecto é capaz de tirar uma conclusão a partir de duas premissas ou, como temos argumentado, através de duas proposições. O futuro raciocínio se chama silogismo, que nós vamos ver agora. Kátia Morales, se você me ouve nessa aula e tiver alguma dúvida, tem um bonequinho aqui embaixo com a mão levantada. Você pode clicar que eu vou saber que é a sua dúvida ou, se você me ouve, pode perguntar a mim nesse microfone. Alucinane, estou feliz, levantou a mão. A mão. Pode perguntar, Lúcia. Você consegue falar? Opa, Kátia, que bom, que bom, pode abaixar a mão. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem digitar aqui no balãozinho? Querem perguntar no microfone? Só para eu saber se vocês estão entendendo. Me ouve, meninas. Vejam que tem um microfone. Isso. Pode perguntar, Kátia. Vocês têm um microfone embaixo da apostila? Só clicar em cima dele e ele já fica desbloqueado. Mesma coisa para o ouvido. Está da palavra. Não, a minha dúvida é que eu estou meio perdida. Eu não assisti a aula semana passada, mas pode continuar. Está legal. O seguinte, Kátia, e o convite também vai para a Alucinane e para todos do grupo. Quem não assistiu na aula e tiver alguma dificuldade, leia esse material, leia a apostila. Se quiser fazer uma pergunta para mim por WhatsApp, o meu número, de qualquer forma, eu vou colocar aqui mais uma vez. Não sei que a Larissa já disponibilizou, mas eu vou fazer isso mais uma vez. Está bom. Você pode perguntar uma pergunta de coisa para mim no WhatsApp. Está bom. Ok. Vamos em frente aqui atrás. Está bom? Eu estou com o meu parceiro aqui. Vamos em frente, professor. Está muito legal. Então, vamos lá em frente. Silogismo, composição e regras. Vamos para a página 8. Segundo o Maritain, o livro dele publicado em 1983, ótimo, Marcílio. Que bom. Vou ficar muito feliz. Você tem direito a 39 perguntas, viu, Marcílio? Porque você é um cara do bem, eu gosto da sua pessoa, conheço a família, você é um menino do bem, você tem direito a 39 perguntas. 40 aí já fica difícil. Está bom? Pode perguntar sim. Aliás, todos vocês, cada um tem uma cota de 39 perguntas para fazer. Eu não sei quantas vocês vão fazer, mas o limite é 39. Então, página 8. Segundo o Maritain, o processo silogístico ou silogismo consiste em inferir ou deduzir uma proposição de um antecedente que manifesta, num terceiro termo, o meio e a razão pela qual os dois termos dessa proposição devem ser unidos entre si. Quando eu li isso na faculdade, pessoal, quando eu fiz a faculdade, eu li essa definição, acho que 86 vezes, e eu não entendi. Eu não entendi. Então, eu dou exemplo agora na apostila. Tal silogismo é constituído de três premissas e duas proposições. Aquela que eu já coloquei na lousa e vou repetir daqui. Primeira premissa, é a primeira que aparece. Todos os homens são mortais. Segunda premissa, ora, Sócrates é homem. A terceira premissa, chamada conclusão, nós dizemos, logo, Sócrates é mortal. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês olharem para esse silogismo, para essas três sentenças. silogismo, três sentenças. Primeira sentença, todos os homens são mortais. Segunda sentença, ora, Sócrates é homem. Terceira sentença, Sócrates é mortal. As três sentenças, nós chamamos de silogismo. E eu quero que você, eu peço a você para que olhe como as palavras se repetem. Vamos dar uma olhadinha? preste atenção nos três. Enquanto isso, eu tomo água. Quais são as três palavras, pessoal, que se repetem? Vocês conseguem colocar aqui no bate-papo? Nessas três sentenças, três palavras se repetem. Quais seriam elas? Podem colocar aqui no balãozinho, no bate-papo. Ok, Martírio, começamos bem. Quais as outras? A palavra mortal aparece mais vezes, pessoal? A palavra Sócrates aparece mais vezes, pessoal? mortal e Sócrates. Elas se repetem como a palavra homem? Ok. Sim. Então, percebam, que coisa interessante. Homem aparece na primeira e na segunda. Mortal aparece na primeira sentença e na terceira premissa. Na primeira premissa, olhem para a apostila. E Sócrates aparece na segunda e na terceira premissa. Concordam? Vamos brincar um pouquinho de gramática. Análise sintática. Eu sei que vocês estão em casa, Rafael, isso. Homem, Sócrates, imortal. Eu sei que vocês estão em casa com saudade da escola. Vamos brincar de fazer análise sintática. Então, olhem para a primeira premissa. Todos os homens são mortais. Quem é o sujeito? Todos os homens são mortais. Quem é o sujeito? As meninas estão muito quietas. Eu vou provocá-las daqui a pouco. Todos os homens são mortais. Quem é o sujeito? Todos os homens. Quem é o predicado? São mortais. Segunda premissa. Ora, Sócrates é homem. Quem é o sujeito? Sócrates é homem. Quem é o sujeito? Tempo! 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 Na frase Sócrates é homem. Qual é o sujeito? Sócrates é homem. Boa turma! Qual é o predicado? Dessa premissa. É homem. É homem. Vamos para a terceira premissa. Logo, Sócrates é mortal. Sócrates imortal é predicado. Se você tiver com um papel e uma caneta em mão, seu caderno ou suas anotações, seja lá o que for, eu vou pedir para que você anote num rascunho essa primeira frase. Todos os homens são homens. E em cima da palavra homens, da primeira premissa, pode dar uma olhadinha aqui na apostila. Todos os homens são mortais. Em cima da palavra homens, coloque um M que eu coloquei aqui, termo maior, um emão, um M maiúsculo. E em cima da palavra mortais, você coloca um T maiúsculo. Chamado termo maior. Então, você vai ter na primeira premissa, em cima da palavra homens, um emão, emão, M maiúsculo, que é o termo médio. Em cima da palavra mortal, um T zão, um T maiúsculo. Termo maior. Vamos para a segunda premissa. Sócrates é homem. Em cima da palavra Sócrates, o nome Sócrates, coloque esse termo menor que aparece na página oito, Tzinho. Ora, Sócrates é homem. Em cima de Sócrates, termo menor, Tzinho. É homem. Sócrates é homem. Em cima de novo na palavra homem, coloque o termo médio, o emão. Na terceira premissa, conclusão, Sócrates é mortal. Em cima da palavra Sócrates, você vai repetir o Tzinho, o termo menor, e em cima de mortal, você vai colocar o Tzão, o termo maior. De modo que você vai ter na página oito aqui, essa regra da terceira premissa. palavras iguais, símbolos iguais. Então, veja, o termo médio, o emão. Qual é o termo médio que aparece e que se repete, pessoal? Homem. O Tzão, T maiúsculo, termo maior. Qual é a palavra de referência? Mortais, mortal. E o Tzinho, que é o termo menor, aparece como sujeito na segunda premissa e na conclusão. Tzinho é Sócrates. São essas palavras que se organizam. Consegue visualizar? Esses termos, maior, médio e menor, que você vê aqui na página oito da apostila. O M maiúsculo, o T maiúsculo e o T minúsculo. Vocês conseguem visualizá-los na posição do cirurgismo? Sócrates, homem, imortal? Eu compliquei muito, pessoal, vocês estão conseguindo entender, querem que eu repita, que eu retome, querem perguntar alguma coisa? que às vezes fica fácil para mim, na minha cabeça, eu sigo em frente, mas eu estou preocupado se eu estou fazendo ser entendido por vocês. Sabrina, Marcílio, Rafael, Tiago, Kátia, posso prosseguir? Se vocês querem que eu volte alguma coisa, estou na disposição de vocês? Posso? Tiago, qual seria o termo médio? Boa pergunta, Tiago. O termo médio, vamos dar uma olhada na primeira premissa. Todos os homens são mortais. Em cima da palavra homens é a posição do termo médio. Dá uma olhadinha, Tiago, na segunda premissa. Ora, Sócrates é homem. Você vai verificar que lá no final da segunda premissa, homem aparece de novo. Então, também ele é termo médio. Porque se ele aparece na primeira premissa, em cima de homem, e eu repito a palavra homem, ele continua sendo o termo médio, independente da posição. Por isso que eu coloquei a regrinha aqui na página 8 para vocês visualizarem. M, N. O termo homem, o termo médio homem, ele é, pessoal, sujeito na primeira premissa e o termo homem é predicado na segunda premissa. O termo maior, atenção, termo maior. Podem perceber, ele é predicado na primeira premissa e ele é predicado na conclusão. Que é a palavra mortal. E olha que interessante essa brincadeira. A palavra Sócrates, o termo Sócrates, ele é sujeito na segunda premissa, Sócrates é homem e ele é também sujeito, logo, Sócrates, sujeito, termo menor na conclusão. Ok? Vamos, então, para dois exemplos, aqui na página 8. Todos os que mentem serão descobertos. Ora, os enganadores mentem. Assim, os enganadores serão descobertos. Eu vou lançar aí um desafio para vocês. Primeiro, eu quero saber se esse silogismo está correto, se ele é um silogismo de primeira figura e eu quero que vocês coloquem, eu peço que vocês coloquem aqui no bate-papo quais são os termos menor, maior e médio. Vou repetir. É um silogismo de primeira figura? Ele está correto? Quais são os termos menor, maior e médio? Podem colocar aqui no bate-papo. Eu vou ligar o ventilador que está quente aqui em casa. Tempo! Respondei em WhatsApp do grupo. está correto? E? Está correto? Ok, está correto. Está correto. Para não se lembra acima a e a a a Tiago Alves, vamos ver. Termo maior. Termo maior. É a mascote. Mentem. Perdão. Mentem, termo médio. Tiago vai dizer que enganadores é termo menor. E descobertos será o termo maior. Vocês concordam com o Tiago, moçada? Ele está certo ou ele está errado? Vamos confirmar? Todos os que mentem serão descobertos. Ora, os enganadores mentem, assim os enganadores serão descobertos. Eu penso que você agora não olhe para mim, mas olhe para a apostila aqui na página 8. Eu vou fazer três afirmações. E se você entender o que eu vou falar, coloque sim no nosso bate-papo. Vamos combinar sim? Então, nesse momento, para a apostila, por exemplo, eu vou falar três coisas. Se você entender, você coloca sim no bate-papo. Então, só um minutinho. Deixa eu responder aqui. Deixa eu responder aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Todos os que mentem serão descobertos. De ouro na sentença. Sujeito. Todos os que mentem. Predicado. Serão descobertos. Sujeito. Termo maior. Mentem. Predicado. Serão descobertos. Descobertos. Termo maior. Segunda premissa. Ora, os enganadores mentem. Enganadores. Sujeito. Termo menor. Mentem. Termo médio. Predicado. Conclusão. Enganadores. Assim, os enganadores serão descobertos. Sujeito. Assim, os enganadores. Enganadores. Termo menor. Predicado. Serão descobertos. Descobertos. Termo maior. Se você entendeu o que eu vou afirmar agora, coloque sim no bate-papo. O sujeito da primeira premissa, que é o termo médio, é todos os que mentem. Mentem é o sujeito. Concorda? Primeira premissa. Todos os que mentem. Sujeito. Todos os que mentem. Termo médio. Mentem. É sujeito na primeira premissa. E é predicado na segunda premissa. Ora, os enganadores mentem. Na segunda premissa, é o termo médio como predicado. Vocês concordam? Rafael, Thiago, ok. Ok, meninas. Vitor. Legal. Vitão, tudo bem? Vamos lá. Todos os que mentem serão descobertos. Sujeito. Todos os que mentem. Mentem é o termo médio. Serão descobertos. Predicado. Descobertos é o termo maior. Segunda premissa, pessoal. Ora, os enganadores mentem. Enganadores, sujeito. Mentem. Predicado. Pela regrinha, o tzinho, o termo menor, enganadores. Sujeito na segunda premissa. Mentem é predicado na segunda premissa. Nesse caso, mentem é o termo médio. Olha a regra lá em cima. E o exemplo aqui embaixo. Primeira premissa, emão, tesão. Segunda premissa, tesinho, emão, conclusão. Os enganadores serão descobertos. Enganadores é sujeito. Na terceira premissa, ele é o termo menor. E na conclusão, serão descobertos. Descobertos é predicado na conclusão, como ele é predicado lá na primeira premissa. Eu sei que, num primeiro momento, para alguns, pode parecer meio... A gente fica meio perdido, né? Mas, repetindo, e aí eu vou dar mais exercícios para vocês. Acho que vai reforçar. Depois eu mando o gabarito para vocês e faço comentário. Vou fazer os silogismos e vou postar para vocês. Alguém gostaria de fazer o exercício seguinte, do exemplo? Nenhum ato honesto ficará desconhecido. Ora, a sinceridade é um ato honesto. Portanto, a sinceridade não ficará desconhecida. Alguém didata para fazer aí a análise do silogismo? Dizendo quais são os termos médio, maior e menor? Silêncio na sala. Alguém se candidata? Você não tem vergonha não, pessoal? A gente está aqui para aprender. Se alguém se interessar, eu já coloco. aqui no bate-papo só para a gente saber quem vai encarar aí o desafio. Só lembrando, pessoal, que chegou depois, que essa apostila está à disposição já lá no ambiente virtual, tá, pessoal? É uma apostila de 20 páginas, eu falo várias coisas e eu vou usar essa apostila para o fórum que eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês sobre a atividade de hoje. Você que assiste a esse vídeo, você que nos acompanha aqui no vídeo, na gravação, não deixe de dar a apostila para você poder entender a aula, tá bom? E fazer o exercício. A frequência de vocês eu vou considerar a partir da resposta da postagem lá no fórum, tá certo? Vocês vão ter uma semana para poder fazer o exercício aí, participar do fórum, tá? Quem que se candidata? Meu Deus, será que está tão difícil assim? Só respondendo aqui... E aí E aí Vamos lá? Alguém se candidata? Ih, acho que ela dormiu. Impossível. Impossível. Vou até atualizar aqui para ver se... ... Obrigado. Vamos lá, agora sim, agora sim. Vamos lá, Tiago Alves se propôs aqui a responder. Então vamos verificar, Tiagão. Vamos lá. Nenhum ato honesto ficará desconhecido. Ora, a sinceridade é um ato honesto, portanto a sinceridade não ficará desconhecida. Termo maior, desconhecido ou desconhecida. Está certo, Tiago, e pessoal, pelo seguinte motivo. O termo maior, desconhecido ou desconhecida, aparece ambos, dêem uma olhadinha no exemplo, como predicados. Tanto na primeira sentença como na conclusão. Então está correto. Termo médio, o Tiago vai dizer que é a palavra honesta. Termo médio, honesto. Ele aparece, de fato, como sujeito na primeira premissa, nenhum ato honesto ficará desconhecido. E aparece como predicado na segunda premissa. Ora, a sinceridade é um ato honesto. E na conclusão, o termo menor é sinceridade. Ele aparece como sujeito tanto na primeira, perdão, tanto na segunda premissa, como aparece também como sujeito na terceira sentença, na terceira premissa. Portanto, a sinceridade não ficará desconhecida. Então, está correto. Então, é claro que nesses exemplos comentados fica mais fácil para você entender. E, de fato, não é difícil. Acho que o segredo vai ser em praticar. A minha intenção, pessoal, é colocar aí alguns exercícios para vocês de apoio, de modo que vocês consigam praticar aí e tirar essas dúvidas. O que eu vou fazer agora, nesse fechamento da nossa conversa, eu vou colocar dessas questões aqui, dessas questões de 1 a 11. Uma delas eu vou escolher para você responder no fórum. E depois você pode verificar que a parte B, que começa na página 9 e vai para a página 10, esses exercícios já estão disponíveis. Então, eu vou deixar esses exercícios para vocês. O exercício C, também para vocês fazerem essa semana, eu vou pedir para que vocês façam o exercício B e C. E, se quiser postar isso, eu já faço a correção na semana que vem. Então, o que vocês têm em direção de casa? Primeiro, verificar se o podcast que eu coloquei lá, vocês conseguem ouvir, baixar no smartphone, me dê uma devolutiva. Vou colocar como trabalho para vocês, para contar a presença, um fórum, em que eu escolho uma dessas perguntas da página 9. Uma das 10 perguntas, olha, vejam aqui. De 1 a 11. E para vocês fazerem, para a semana que vem, que eu vou corrigir, os exercícios B e C. Também para você postar lá na parte de atividades. Ok, pessoal? Em relação à nossa aula, alguma dúvida? Ficou algo em aberto? Vocês acham que a apostila ajudou mais do que se eu falasse só? Ficou mais complicado? Como é que foi o feedback de vocês na aula de hoje? Oi, Cátia. Pode perguntar, querida. Pode colocar aqui no bate-papo ou no microfone, vem. No microfone. Então, para mim, dá para entender mais ou menos, só que eu estou com dificuldade, porque eu não estou conseguindo fazer isso. Não tem como entrar no celular, está pé quebrado. Como eu posso fazer? Para responder. Repete para mim, Cátia, que a sua fala veio picada. Você pode repetir, Cátia, que você me falou que veio picada para mim? Então, eu não estou conseguindo fazer os avas, professor. Porque eu não tenho computador e aqui para mim está difícil. Eu estou com o celular até quebrado. Eu estou aqui tentando aqui, mas está falhando. Tem como... Você me dá uma ideia para o que eu posso fazer? Tem, tem sim, bem. Engraça o seu e-mail pelo WhatsApp e eu vou mandar a apostila para você por e-mail, essa apostila aqui que eu fiz. Aí você lê a apostila, a gente tira as suas dúvidas por WhatsApp. Pode ser assim? Pode. Tá legal. Se você quiser, eu vou mandar também... E aí, Larissa, se eu não conseguir, eu vou precisar da sua ajuda também. te mandar o áudio em podcast, que está aqui no Blackboard, para você também matar no seu smartphone. O podcast é uma gravação em vídeo. Tá. Você vai acompanhando. E as dúvidas que você e qualquer um de vocês tiverem, eu também respondo pelo WhatsApp, sem problema nenhum, gente. Combinado assim? Ok, obrigada. Imagina. Ok, obrigada. Não só o Marcílio tem direito, pessoal, às 39 perguntas, cada um de vocês tem direito também ao bônus das 39 perguntas. Vocês podem perguntar que eu fico à disposição. Tá bom, pessoal? Mais algum comentário que vocês queiram fazer? Perguntas? O fórum já vai estar disponível a partir de amanhã. Obrigado, Rafael. A postilha fica melhor. Sem dúvida. Nem luz é melhor, né? Distrai um pouco mais. Eu vou procurar. Quando eu não tiver postilha, eu entro com slides também. Tá bom, pessoal? Se não houver mais nenhuma dúvida, eu me despeço por aqui. Boa semana. Bons estudos para vocês. Bons estudos para vocês. E vamos em frente, tá? Não esqueçam de me dar um feedback do podcast. Tá bom, pessoal? Abração para vocês. Tchau.